Música Gente, bom dia! Segunda-feira começando, são 7h46 da manhã Já faz 5 minutos que a pessoa está aqui falando Gente, bom dia! E não vai! Quando vai, a pessoa tem que interromper a gravação E daí tem que começar tudo de novo Porque eu não sei aonde que eu parei Mas vamos lá começar de novo Eu acho que pela última vez Porque tem que ser O tempo tá passando e eu não posso ficar aqui parada Gente, bom dia! São 7h47 da manhã Segunda-feira começando E eu tenho que falar baixo porque o Luan tá dormindo E a pessoa se empolgou e gritou Última segunda-feira do mês Já? Meu Deus do céu! Nós já estamos quase no meio do ano Meu Deus! Meu curso! E o tempo tá voando E as coisas não estão acontecendo Mas enfim, esse vídeo eu não vou falar de nada disso Porque semana passada foi uma semana, graças a Deus, boa Por que que eu não gravei? Porque eu tive que dar uma acelerada no meu curso, gente Semana passada eu estudei de manhã e de tarde Todos os dias Incluindo sábado de manhã Eu precisei dar uma acelerada no meu curso Porque agora eu entrei no reiki E é muito conteúdo, gente É muita coisa É muito assunto, é muita história São muitas páginas pra ler São muitas páginas pra escrever E é o assunto que mais me interessa Então eu semana passada aproveitei que eu estava bem Foi uma semana que eu passei em paz comigo mesmo Graças a Deus Porque já fazia tempo que eu não passava Uma semana tão boa Então eu aproveitei que a minha mente estava assim, tranquila E me dediquei ao estudo Como eu disse, eu tinha um vídeo motivacional já gravado Mas gente, eu nem liguei o computador Eu estava estudando inclusive pelo tablet Desliguei o computador, não liguei E falei, fica aí descansando que você está precisando Então eu acabei não editando o vídeo Mas eu acabei gravando um vídeo semana passada Gravei só as cenas Porque vai ser um vídeo, acredito, que narrado Mas é um vídeo de planta Porque eu fiz um vaso invertido de tomate E eu mostrei no Instagram E algumas pessoas pediram pra eu mostrar como que foi feito Tá gravadinho, gente Não sei se ficou bom Porque inclusive eu não passei o conteúdo pro computador Porque o computador estava desligado E eu não ia ligar só pra passar o conteúdo Tá na câmera Tá tudo gravado Se a gravação ficou boa Eu vou editar e vou postar pra vocês Tá bem? Se não ficou, gente Não sei o que eu vou fazer Porque eu não tenho mais muda de tomate Meus tomates estão todos plantados já Como eu disse, provavelmente vai ser um vídeo narrado Eu não vou aparecer nesse vídeo Quer dizer Eu não gravei nem a introdução e nem o final do vídeo Só gravei a cena do que estava acontecendo, né? Ainda não sei, gente Como que eu vou fazer a edição desse vídeo Mas enfim Pediram pra mostrar o passo a passo do vaso Eu vou mostrar pra vocês Torçam aí pra gravação ter ficado boa Eu acho que ficou Mas enfim E tenho tido algumas ideias de vídeos assim Não vlog Mas tenho tido ideias de alguns vídeos Pra mostrar pra vocês Tipo esse que eu fiz do vaso É um vídeo com cenas mostrando fazer Mas é um vídeo narrado Tá? Ou não narrado Eu posso escrever na tela? Ainda não sei, gente Não sei Então tem vídeos aí pra editar Só que eu não tava com vontade de editar Então eu não editei Mas tá gravado Mas hoje a pessoa tinha que gravar pra vocês Por quê? Porque depois de 38 dias De isolamento social Confinada dentro desta casa Tá certo que eu saí uma vez, né? Que eu fui no mercado Mas isso não conta Porque o mercado não fica no centro Eu hoje finalmente vou dar uma volta no centro Deixando claro que eu não estou indo Porque eu quero ir Eu estou indo porque eu tenho que ir Não tem como Porque hoje é dia de dentista do Luan O mês passado eles cancelaram E jogaram pra esse mês Então o dia chegou Hoje é dia de dentista Então vou levar o Luan pra apertar o aparelho E vou aproveitar pra ir em farmácia Pra ir em mercado Eu preciso comprar jornal pro Baruc Porque o dele tá acabando E aqui nessa loja de ração E coisas pra animais não tem Então eu vou tentar comprar lá no centro Também E eu tenho que fazer uma compra pra minha mãe No mercado Que ela tá precisando E daí a hora que eu vier embora Eu passo na casa dela Deixo ali na porta Não vou entrar Já falei pra ela Você não me enche o saco Pra eu entrar na sua casa Porque eu não vou entrar Porque eu vou passar em vários lugares, né? Se eu fosse sair da minha casa Pra ir até a casa dela Era uma coisa Mas como eu vou passar em vários lugares Eu falei pra ela Eu não vou entrar Deixo ali as compras E venho pra casa E como eu vou fazer isso tudo O que que eu vou fazer? Vou levar vocês comigo Vamos lá ver como que tá esse centro Porque tem muita coisa aberta já Semana passada Teve um decreto aí Que já abriu shopping Já abriu um monte de coisa Claro que com restrições O shopping eu acho que é Das quatro às dez da noite E as lojas da cidade É das oito às quatro Se eu não me engano, gente Porque a pessoa tá mais perdida Do que segue em tiroteio Eu tô ali assistindo O jornal da manhã Do Paraná Mas eu não me apego Tanto a detalhes Como eu não vou no shopping Gente, não me interessa muito Mas eu acredito Que o centro já tenha Uma movimentação Que não deveria ter Mas enfim Como eu disse pra minha mãe Eu faço a minha parte Eu realmente hoje Só estou saindo Porque o Luan Precisa ir no dentista Senão eu não iria E jamais tiraria ele De dentro de casa Pra dar uma volta no centro Nessa pandemia toda que tá Mas a gente vai mesmo Só porque ele precisa Apertar o aparelho Porque a gente vai pagando E não vai apertando, né? E outro detalhe Muito importante deste vídeo Que vocês já viram no título É uma máscara Que eu vou fazer Minutos antes, gente De sair de casa Eu ia fazer agora de manhã Mas eu falei não Eu vou fazer na hora de sair Porque eu quero que vocês vejam Como que é simples Fazer essa máscara Muito, muito, muito simples Como eu não tô saindo de casa E o Luan também não Nós não temos máscaras Na verdade eu tenho Uma máscara em casa Que é a máscara que eu uso Quando eu faço maquiagem Em outras pessoas Eu uso sempre uma máscara Pra fazer maquiagem Então eu pensei comigo Eu preciso de uma máscara Pra hoje Uma pra mim Uma pro Luan Eu vou usar mais vezes Provavelmente O Luan não Mas eu preciso de uma máscara Pra hoje Que seja rápida Que seja fácil de fazer E que cumpra a função dela Porque definitivamente Gente Eu não ia gastar Dez reais em cada máscara Né Porque eu tinha que comprar Duas daí Então seriam vinte reais Eu não ia gastar Esses vinte reais Pra usar hoje Então Eu decidi fazer Essa máscara em casa Eu decidi deixar Pra fazer hoje Com vocês Na hora que eu for sair Pra vocês verem Que é muito simples Gente Sério É muito simples E fica muito legal Eu fiz uma semana passada Pra testar Pra ver se ia dar certo Pra ver se a gente Ia se adaptar com ela E se não ia incomodar Tá Mas não incomoda Ela é super simples De fazer Super mesmo Mas depois do almoço Eu pego o material E faço a máscara Com vocês Porque eu pretendo Sair lá pra um e meia No máximo Quinze pras duas Pra eu conseguir fazer Tudo que eu tenho que fazer Antes de ir no dentista Caminhos Né Aquele esquema Que eu sempre faço E pra vocês verem Que com esse material Vai ser muito mais econômico Gente Muito mais econômico Vocês não tem ideia Da economia Que é Usar esse material Tá Mas depois eu vou explicar Tudo pra vocês Vou mostrar pra vocês O material E vou explicar Por que que é Mais rentável Fazer essa máscara Nesse momento Então é isso Eu vou ficar por aqui Por enquanto Porque eu vou começar A estudar Eu preciso colocar Minhas plantas aqui Pra tomar sol Porque o sol Resolveu Aparecer E as nuvens Estão indo embora E é isso Gente Vamos lá então Continuar aí A nossa vida E que seja Uma semana abençoada Como foi semana passada Graças a Deus Gente Graças a Deus Vim fazer a máscara com vocês Agora é 1h27 E eu deveria já estar Na porta de casa Saindo E eu ainda não estou E eu ainda tenho que separar Algumas coisas Pra deixar pronta Pra volta E separar algumas coisas Pra eu levar Então gente Estou atrasada Mas tudo bem Tudo vai dar certo no final Vim fazer aquela máscara Que eu falei pra vocês Hoje de manhã Que pra mim É mais rentável Do que ter várias Máscaras de pano Aqui a faixa de preço É 7, 10 reais Dependendo do lugar Na farmácia aqui perto de casa Tá 10 Aqui no mercadinho Tá 10 Na farmácia no centro Tá 7,90 Se eu não me engano Dependendo da farmácia Mas como eu disse pra vocês Eu não saio Com tanta frequência Então eu acho que Não tem necessidade De eu gastar esse dinheiro Então eu vi Essa máscara Aí pela internet Afora E eu decidi Testar ela Junto com vocês Pra ver no que vai dar Esse é um material Que eu costumo ter em casa Embora o meu tenha acabado E eu pedi pra minha mãe Porque ela também usa Pra essa máscara Eu vou precisar De toalha de limpeza Sim gente Aquela toalhinha Que eu uso Há muito tempo E que eu compro De rolo Sabe Eu não tenho aqui em casa Pra eu mostrar pra vocês Mas eu vou colocar aqui na tela Pra vocês terem uma ideia Do que que eu estou falando Porque a minha já acabou Há um certo tempo E essa daqui Foi minha mãe Que me deu Quando ela veio trazer O remédio do Baruki Eu pedi pra ela Trazer umas folhas Pra mim Pra eu ter aqui em casa Caso fosse necessário Eu fazer uma máscara Então eu vou usar Esta toalhinha Porque é uma toalhinha lavável Eu posso descartar Quando eu usar Ou eu posso lavar Como se fosse lavar Uma máscara de tecido Porque esse material aqui Ele é lavável Eu ainda não descobri Que material é esse Gente Se é papel Se é tecido Porque é um papel Que se lava E não dissolve Então eu não sei Que material é esse Eu vou dar uma pesquisada Qualquer coisa Eu coloco aqui na tela Pra vocês Mas eu vou precisar Então De uma folha Dessa daqui Pra fazer uma máscara Grampiador E duas borrachinhas Dois elásticos De dinheiro Se quiserem usar Outro tipo de elástico Pode usar Mas eu testei Com essa borrachinha Aqui de dinheiro E ela não machuca Tá bem? A orelha Pelo menos Por um curto período De tempo Ela não machuca Mas vamos lá Então eu vou ensinar Como fazer Com essa toalhinha Que dá super certo O tamanho Fica perfeito E gente Compensa Tá bem? E se por um acaso Não precisar fazer Tanta máscara Usa toalhinha Pra fazer a limpeza Dos móveis Tá bom? Ah, outra coisa Que eu esqueci De falar pra vocês Vou precisar De uma régua também Mas vocês já vão entender Pra quê É uma régua pequena Tá? O vídeo que eu vi A pessoa tava usando Uma régua de 30 centímetros Meu elástico Não chega Nos 30 centímetros Então vai variar Muito da qualidade Do elástico Tá bem? E do tamanho dele O meu elástico É pequeno Então essa régua É o suficiente Eu vou começar Fazendo duas dobras Aqui no meio Deixa eu pegar Mais pra cima Vou fazer Uma dobra E vou fazer Mais uma dobra Tá bem? Vai ficar Desse jeito Pra não soltar Aqui Das duas Uma Ou vocês podem Colocar uma gotinha De cola Quente Aqui Ou cola normal Pra colar Aqui Ou se não Pega o grampeador E grampeia Gente Grampeia assim Mais na pontinha Porque a gente vai Dobrar isso daqui Depois Tá bem? Se quiser Prender também A princípio Com um alfinetinho Não tem problema Mas isso daqui Não interfere em nada Tá bem? Olha Tá preso Outra dica Que também Vocês podem usar É agulha e linha Se quiserem Tá bem? Mas como eu quero Aqui praticidade Eu vou fazer Dessa forma Vou pegar agora A régua E um elástico E vou abrir aqui Pra isso Que serve a régua E agora Vou passar Pra cá O suficiente Pra vocês Dobrarem E aqui Como eu disse Se vocês quiserem Pegar uma agulha e linha Costura Pontinho Simples Gente Sem muita frescura Tá bem? Porque isso daqui É descartável Ou se não Pega o grampeador Esse primeiro lado Aqui não é tão fácil Porque, né? Fica muito justo Aqui Ou pega o grampeador E grampeia Quatro, cinco vezes Tá bem? Um grampo Tem que vir aqui no meio Porque senão Não vai ficar legal Então provavelmente São cinco grampos Grampeia aqui no meio Grampeia mais uma vez aqui Procura não grampear Em cima do elástico Tá bem, gente? E grampeia no final E ele vai ficar dessa forma E essa parte aqui É a parte de dentro Então o que vai aparecer São os dois grampinhos Tá? Não sei se vai dar pra ver aí direito Mas enfim Depois é só tirar E arrumar Mas eu vou fazer primeiro o outro lado E depois eu arrumo com vocês Aqui vai ser a mesma coisa Coloca o elástico Se quiserem começar aqui pelo meio Só pra ele não sair do lugar Pode começar Põe no meio Grampeia Vem pra um lado Grampeia No final Grampeia Viram como que é rápido, gente? Não toma tempo nenhum Tomou mais meu tempo falar E explicar Do que fazer a máscara E pronto E a máscara tá feita Gente O que eu recomendo É vocês franzirem bem aqui Pra não machucar Com o elástico Tá bem? Porque dependendo da pessoa Que nem pra mim Deu certo Pro Luan Ficou um pouquinho apertado Então eu tive que puxar aqui Bem o elástico Franzir bem aqui Pra não machucar A orelha dele Então quanto mais vocês franzirem Melhor Os grampinhos aqui Ficam super discretos Gente Nem aparece Direito Tá? Então é isso Eu vou fazer mais uma Que agora é pro Luan Porque ele também não tem E já mostro pra vocês No rosto Como que ela fica Deixa eu só preparar ela aqui E agora eu vou colocar Pra vocês verem Gente Como que ela funciona Deixa eu tirar o óculos Né? Porque Ai! Tô suada Olha gente Tá estourando a luz Pera Por o óculos Pra eu ficar bonitinha E tá aqui gente Olha só Fica super legal É muito mais econômico Eu espero que vocês Estejam me entendendo E o elástico não machuca Pelo menos em mim Não tá machucando Vamos ver se o Luan Não vai reclamar Mas pra mim Tá ótimo Tá bem? Vou me arrumar E vou pra rua Pensa numa pessoa morta Sou eu gente Do céu 38 dias sem andar Direito Pego uma carreira dessa Misericórdia Tô aqui colocando O pulmão pra fora Mas enfim Deve ser umas 4 horas agora Vou pegar uma subida Aqui agora gente Que vocês não tem ideia Do tamanho dela E eu tô com uma sacola Mega pesada Tô ficando sem bateria Na câmera Vou passar ali na minha mãe E deixar as compras dela Ih Falei que eu não ia entrar Né Mas não sei não Acho que eu vou entrar Meu Deus Eu tô muito cansada Muito E é isso Quando eu chegar em casa A gente se fala Tá bem? Agora são 6 e 7 Finalmente eu sentei Gente Definitivamente Eu tenho que fazer Atividade física Eu preciso fazer alguma coisa Dentro de casa Porque olha Vou te falar uma coisa Que caminhada foi essa? Meu Deus do céu Eu nem sei como que eu cheguei em casa Sério O negócio foi tenso Mas fui Voltei E foi tudo ok Nossa rimou Tô louca de vontade De deitar na cama E dormir até amanhã de manhã Pensa numa pessoa cansada Gente Eu tô morta 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 Amanhã Amanhã Meu corpo vai tá Destruído Eu tenho certeza absoluta Desculpa aí o barulho De fundo Mas eu tô com uma máquina De roupa lavando Porque Nós chegamos E Já tomamos banho Inclusive o Luan já tomou banho Enquanto ele tava no banho Eu tava aqui Limpando as coisas todas Que nós compramos E daí eu fui tomar banho Saí do banho Já coloquei tudo pra lavar Depois dessa máquina Eu ainda vou lavar os tênis Vou deixar lavando Nem que eu vá dormir E a máquina fique batendo Mas eu vou deixar tudo limpo hoje E Eu vou falar pra vocês Sobre a máscara O que que deu Se eu gostei Se eu recomendo E se eu não gostei E o que que eu achei Eu gostei bastante Da máscara A gente respira super bem com ela Andando Parece que você não tem Nem máscara Na cara O problema É quando para Assim como qualquer outra máscara Quando você tá parado Dá aquele sufocamento Né Não é confortável A gente não tem hábito De usar máscara todo dia Então É Quando a gente para É ruim De tá com ela Mas Andando Gente Sério Parece que você não tem Nada no rosto Você respira Super bem Super bem mesmo Então Por isso Eu recomendo Tá bem Ela foi Voltou Intacta O elástico Não arrebentou Até levei Duas ali Suplente Nem sei se é essa palavra Que se usa pra isso Mas eu levei Duas máscaras a mais Porque eu fiquei com medo Do elástico arrebentar E eu ficar sem máscara No meio da rua Mas Ela durou super bem Fui Voltei Já lavei Eu vou mostrar pra vocês Como que ela fica Depois de lavada Porque eu lavei a minha E lavei a do Luan Eu vou mostrar pra vocês As duas Porque Uma Ela não se desfez Porque esse material Ele é lavável Então Vou mostrar pra vocês E daí eu vou comentando Tá bem Olha Essa daqui Ela se desfez Só um pouquinho Aqui no meio Mas eu não sei Se foi na hora De esfregar Ela passou Pelos É Pelos grampinhos Eu não sei Se foi por isso Que ela se desgastou Eu lavei Com sabão de coco Ela tá assim Praticamente inteira Tá Essa daqui Mas essa daqui Se desfez Tá vendo Então Essa daqui Não dá pra reutilizar Essa daqui É literalmente Descartável Mas eu acredito Que foi Da forma Que eu lavei Tá Pode realmente Ter enroscado aqui Ou ter passado Pelos grampos E ter rasgado Não sei se foi isso Porque essa daqui Foi a primeira Que eu lavei Então eu lavei Com mais cuidado Pra ver como que Ia funcionar A lavagem dela E ela desgastou Só um pouquinho Aqui no meio Claro que esse material Aqui não é um material Hiper super mega resistente Né Isso daqui é um Pano de passar nos móveis Gente De limpar pia Como eu disse pra vocês Essa máscara Ela é Econômica Por que que eu falo isso E vou bater na tecla Do econômico Eu comprei o rolo Porque eu precisava Aqui também Pra limpar os móveis Tá Eu comprei Comprei de outra marca Da que eu coloquei Antes no vídeo Pra vocês Não acharem Que isso é publi Da marca do negócio Quem me dera Porque eu amo Realmente Esse produto Pra limpar a casa Pra limpar os móveis Eu gosto bastante dele Vivo comprando Quando acaba um rolo Eu compro outro Então Eu comprei de outra marca Pra vocês terem aí Uma ideia Do que vocês podem achar No mercado Vocês podem achar Tanto a primeira marca Que eu postei Ou podem achar Esta daqui Mas por que que é Mais econômico Fazer com esse material Aqui A máscara Que a gente precisa usar Sempre que sai de casa Porque gente Eu paguei 10 reais Num pacote Que vem 50 lenços Tá Vem 50 quadradinhos Daquele que eu usei Pra fazer a máscara Ou seja Se eu comprar Uma máscara de pano Eu vou pagar 10 reais Uma máscara de pano Aqui tem 50 máscaras Que eu posso fazer em casa Sempre que eu precisar Se eu não precisar Eu limpo a casa Entenderam gente É muito 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 Mais econômico E como eu mostrei Pra vocês A única coisa Que vocês vão precisar É a do elastiquinho Pra dinheiro O grampeador Quem não quiser fazer Com grampeador Se preferir Passar na máquina Quem tem máquina De costura em casa Pode passar na máquina Pode fazer Costura na mão Pode fazer Do jeito que vocês quiserem Gente Mas é um material barato É um material Que dá pra usar Super Ele é feito Vou até ver Aqui que eu falei Que eu ia mostrar Pra vocês Ele tem Na composição 80% De viscose E 20% De poliéster E ele é super macio Gente Eu achei Sinceramente Que pudesse me dar Alguma reação Alérgica Porque Podia soltar Algum pelinho Vocês sabem Que eu e o meu nariz O meu nariz E eu A gente tem um caso De amor Eu vivo Coçando meu Bichinho Olha só de falar dele Já começou Então fica aí a dica Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Eu queria ter trazido Antes Mas acabei Enrolando E Né Acontece E é isso Gente Eu vou ficando por aqui Vou descarregar Esse conteúdo todo Pro computador Vou começar a editar o vídeo Tentar liberar ele hoje Se não der Amanhã tá no ar Tá bem Um beijo pra vocês Cheio de saudade Porque sim A Renatinha Estava com saudade De vocês Mas Estamos aí Tá bem Se você ainda não me segue No Instagram Eu tô quase todos os dias Por lá Tem dias que eu dou uma fugidinha Também Mas eu tô sempre por lá E se você gostou do vídeo Deixa um joinha pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Porque vai ajudar muita gente Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau